Aqui quem tá falando é o lobisomem da meia-noite Quero agradecer a todos os inscritos aí do meu canal E pedir a vocês que continuem se inscrevendo mais E deixando o likezinho aí pro lobisomem, pro canal crescer Que brevemente o lobisomem estará aí com Novos vídeos aí, rasgando jogos, viu? Um abraço aí a todos os meus fãs do Brasil